Lá na Vazurama Sagrada Eu venho de casa amarela Adeus donzela, eu venho trabalhar Meu nome é Manel Venturino Eu bato no sino em qualquer lugar Eu venho de casa amarela Adeus donzela, eu venho trabalhar Meu nome é Manel Venturino Eu bato no sino em qualquer lugar E eu pelejei, tô pelejando Eu pelejei, tô pelejando É como um gavião no ar É como um gavião no ar São três velas cesas, são três castiçais Três moças de branco, são três generais São três velas cesas, são três castiçais Três moças de branco, são três generais Salve Jurema Sagrada Sejam todos bem-vindos ao canal Jurema Seu encanto aqui quem fala é o Juremeiro Leandro Eu resolvi fazer esse teste aí Onde eu irei primeiramente Abrir aqui o vídeo já louvando a Jurema Sagrada Louvando aquele determinado mestre Logo depois eu me apresento Até porque eu já me apresentei tanto aí Em tantos vídeos Mas eu espero que tenham gostado Assim que esse vídeo alcançar as 150 visualizações Eu estarei postando outro logo atrás Então a regra é essa É a mesma já que eu havia dito Havia informado a vocês Que Deus e Jurema Sagrada abençoe a todos E que Exu no dia de hoje Segunda-feira é o dia dele Possa abrir aí as nossas portas Nossas portas da vida Já que é o dono dos caminhos aí Então é isso aí Fiquem todos na santa paz de Deus